Esse vídeo que vocês estão prestes a assistir é graças a vocês, sim, vocês mesmos, porque é o seguinte, no vídeo do experimento social passado eu soltei um spoiler de um possível experimento social que eu poderia estar fazendo no futuro, e graças a vocês, vocês comentaram muito nos comentários, vocês pediram pra mim fazer esse vídeo aqui, e por esse motivo eu decidi estar gravando esse vídeo de experimento social aqui virando frentista, só que não vamos ser uns frentistas qualquer não, tá, a gente vai ser, além de frentista de posto normal tentando abastecer a gasolina do carro do pessoal, a gente vai ser frentista ambulante, a gente vai sair pra rua com o galão na mão assim, procurando os caras pra abastecer, vamos parar, vamos sentar, vamos fazer uma pausa, vamos levar uma vida de frentista, e o nosso trabalho só acaba quando a gente conseguir abastecer 5 carros por completo, até 100% de combustível, então nossa meta é 5, então se você gostou do tema desse vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like, e é claro, se você for uma das pessoas que não é inscrito ainda no canal, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever, cara, porque cara, eu tava vendo aqui, são mais ou menos 70% das pessoas que assistem o canal, não são inscritas, mano, isso aqui é um número um tanto quanto injusto, pô, se você for uma dessas pessoas, por favor, se inscreve aí no canal que vai me ajudar demais, tá, Se vocês quiserem ajudar ainda mais, além de inscrever e deixar o like, é só você usar o código DERPONS na loja de itens, e é muito simples, é só você vir na loja de itens, clicar aqui ó, apoia o criador, escrever DERPONS desse jeito aqui, dá aceitar e pronto, você já vai tá apoiando, isso ajuda demais, demais, demais no meu trabalho, fechou? Então rapaziada, fiquem aí com o vídeo, porque mano, tá muito massa esse vídeo, espero que vocês se divirtam, tá, foi muito incrível fazer, mas deu muito trabalho também, enfim, let's go! Bom rapaziada, então pra começar esse vídeo aqui, tamo aqui na merda cidade da cordilheira, e olha só, a gente virou frentista ambulante, a gente vai fazer o seguinte, cada partida a gente vai de um lugar pro outro, tem hora que a gente vai ser frentista ambulante, tem hora que a gente vai pras gasolina aí dos postos aí, se não tiver ninguém tomando conta já, fechou? Nossa missão é que nem eu falei pra vocês na intro, abastecer os carros, e vamos ver se alguém vai parar aqui, eu queria saber de vocês já, vocês vissem a gangue dos fofos aqui, só de boa parada na estrada, um monte de galãozinho na frente aqui, pronto pra abastecer o carro de vocês, vocês iam parar e iam deixar abastecer, o que vocês iam fazer? Vocês iam matar, eu quero saber de vocês, tá, e agora nossa missão é só esperar pra ver se alguém vai chegar aqui e deixar a gente abastecer o carro, vai lá, a gente tem que bater a nossa meta, e tamo no aguardo, vamos lá! Ó, chegando, 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 opa, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, vai! Para, moço! Opa! Que isso? Caraca, bicho! Não, volta, volta nos poços, volta nos poços, volta nos poços! Não! Não! Que isso, mano! Não! Nossa, bicho! Olha! Olha! Nossa! Que isso? Só queria abastecer o carro deles, né, bom? Eu também, Luiz, tinha dois carros, a gente ia fazer dois pontos, mas ok, tudo bem. Bom, rapaz, se liga só, nessa tentativa, nós vamos ser os frentistas aqui de fontes salgadas, só que tem um problema, ó, os outros fofos estão caindo um pouquinho atrasados, não sei se isso vai dar certo, tem um cara aqui no posto, gente, chega já pegando o negócio, chega pegando a mangueira do, 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 da gasolina, e é isso! Boa, boa, boa! Nossa, deu certo ainda! Ok, a gente tá atrasado, mas... Nossa, mano, o pessoal passou reto! Beleza, eu acho que vai dar pra pontuar nessa partida aqui! Eita, pega! Vem vocês, tiro! Pulei ali atrás! Não, moço! Não, acredito! Eduardo, gira, gira, Eduardo, gira, Eduardo! Isso, Eduardo, faz aquela toma! Olha o cara da sua dança de default, mano! Ai! Não! Não, moço! Não! O que esse cara tá fazendo? Olha o cara falando pra ele não matar, olha o cara falando pra ele não matar, olha o cara falando pra ele não matar! Olha o pau quebrado! Eita, boa! Nossa, estão trocando tiro! Não! Eu torci pelo default, cara! No way, velho! Bom, gente, tamo novamente aqui, né? Tamo de ambulantes novamente, porque, velho, eu tô ficando preocupado! Nem no posto os caras quis parar, mano! Eu tô preocupado com isso, velho! Olha essas skins, mano! Na beira da estrada! Velho, não tem como matar isso aqui! Mas ok, tamo aqui de novo! Ainda não fizemos nenhum ponto da nossa meta, mas ok! Vamos lá, eu confio, eu confio! Eita! Epa! Epa! É agora? Será que vai passar? Será que vai passar? Ah lá! Ah lá! Nossa, é dois! Não! Atropela não! Para! 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 Nossa! Ai, meu Deus do céu! Gasolina na mão! Gasolina na mão! Gasolina na mão! Será que vai deixar? Ele só tem que parar na frente! Vai! Ele tem que estar dentro do carro! Vai deixar? Dentro do carro! Entra dentro do carro! Entra dentro do carro, moço! Entra no carro! Ei, aí, boa! Abastece, abastece! Beleza, beleza, gente! Um ponto! Primeiro carro abastecido com sucesso! Sabe que o outro quer? Vem, 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 vem! Abastecer! Ok, 90! 100! Mano, dois carros aqui, mano! Show de bola! Vamos dar um tchauzinho para eles! Ai, meu Deus! Deu certo! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! O que ele vai fazer? Aí, ele deu tchau também! Vamos dar tchau de volta! Vamos dar tchau de volta! Ah, mano! Que caras lindos, mano! Conseguimos dois pontos numa tapada só! Deu certo, guys! Conseguimos dois pontos aqui! Falou! Try Harden, matem todo mundo e ganhem a partida! Vou dar um presente para eles, ó! Nosso primeiro cliente, né? Vamos ver se ele viu! Ah, ele viu, ele viu! Comeu o peixe! Aí, ele estava precisando! Acho que ele está gastando gasolina! É, eles vão postar corrida! Gostei desses caras aí, velho! Nossos primeiros dois pontos, rapazes! Já anota aí! Editorial, bota na tela! Dois pontos! Tô ouvindo! Tô ouvindo! Tô ouvindo! Será que é os mesmos? Deve ser os mesmos! Deve ser os mesmos! É os mesmos, cara! Ai, caraca! Será que eles vão salvar nós? Mano, eles voltaram pra... Caraca! Vamos assistir, né? Mano! Olha esses caras! Uita, pega! Que isso? Acho que ele precisa de gasolina! Vou ajudar ele, peraí! Esse aqui não vai contar como ponto, né? Mas ok! Vamos abastecer isso aqui pra ele aqui! Abastecemos de brinde, moço! Porque esse aqui já foi! Não vai contar como ponto! Matos capanhas, mano! Nós não temos arma não! O cara tá se escondendo atrás de nós, mano! Nós só é frentista! Ajuda nós, rapaz! Não, moço! Você que tem que defender nós! Vai lá! Vai lá, moço! O Eduardo foi finalizado! Tá chegando outros caras, velho! Vamos voltar ao nosso posto lá? Ok, chegamos ao nosso posto, galera! Chegamos ao nosso posto! Só tem um capanga ali! Pronto! Pronto! Tá chegando mais cara! Tá chegando mais cara! Calma aí! Ué! Chegou um miau aqui novo! Chegou um miau! Esse aqui eu não tinha visto, não! Pegaram o squad dele! Ah, é o squad do cara! Entendi! Gente, se vocês fecharem nós, nosso trabalho de frentista não vai dar certo! A gente precisa abastecer, moço! Ah lá! Ah lá! Vai acertar um galão esse tiro aí! Vai ver o que vai acontecer aqui, velho! Nossa senhora! Chegou um carro do nada aqui, velho! Nossa lida! Nossa! Nossa senhora! Nossa! Tragédia! Tragédia total, mano! Bom, beleza, guys! Agora estamos de novo aqui, somos frentistas do posto e tem um cara aqui já! Aqui não é tão difícil! Ai, meu Deus! Ai! Talvez ele nem viu a gente aqui, tá? Pois é! Moço! Isso aí é bot aí, versão minha! Moço! Olha pra mim! É bot! É bot! Bot os frentistas não gostam, né, mano? Bot não quer saber de bot não, moço! Deixa eu dar um saco aí de você! Mano, aqui é fácil não ganhar ponto porque tem vários carros em volta, né? Só precisa que os carros estejam alguém dentro deles! Não, tá que você tá vindo ainda! Cadê? Nossa, não! Que isso? Não, moço! Vou até me esconder aqui embaixo aqui, ó! Sacando o gasolina pra cima, moço! Não, não faz isso não! Nossa, ele vai estourar! Foi na maldade! Nossa, o nosso posto! Nossa, o nosso posto, velho! Não! Eu ainda tenho esperança, velho! Eu ainda tenho esperança! Bom, beleza, rapaz! Tamo aqui de novo na... Eita! Eles não tem carro! E agora? Moço, a gente quer abastecer! Somos frentistas ambulantes, moço! Eita! Quer trabalhar com a gente? Ô, Luizão! Tem espaço pra ele trabalhar com a gente aqui? Ah, dá pra gente contratar ele, né? Ah, não! De boa, então, né? Então, vai ficar aqui de boa aqui na guarda, né? Ai, tá chegando carro! Tá chegando caminhão! Vitinho! Tem os postos! Vamos lá, vamos ver quem vai abastecer! Ai, não! Eles desceram do caminhão, mano! A gente quer... Não, moço! Eu não tô entendendo! Moço, pega o caminhão pra nós, moço! Caminhão! O caminhão! Ai, tá chegando carro! Tá chegando carro! Vai! Em seus postos! Em seus postos! Ah, ele vai atirar! Aí, para! 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 Não! Ele só atirou! Que isso? Não! Que isso? Moço, abastecer! Mas assim? Nossa, bicho! Rapaziada, é o seguinte... Agora tamo num posto de... Ah, pelo amor! Olha só! Tem um carinha ali! Tem um carinha ali, ó! Olha lá! Ele não matou a gente! Olha lá, ele tá com galão! Tá com galão pra nós! Tá com galão! Moço, traz um carro, por favor! Traz um carro, velho! Foi embora! Mano, ele foi humilde! Ele foi humilde! Mano, se o squad dele também for humilde, pode ser que a gente consiga abastecer quatro carros aqui e ganhamos quatro pontos! Não, moçalo! Traz um carro, por favor! Traz um carro! Um carro! Um carro! A gente quer abastecer carros! Boa, Luiz! Boa referência! Boa referência! Ah, tá vindo com carro! Tá vindo com carro! Vamos lá! A gente vai ganhar um ponto! Vamos ganhar um ponto! Meu Deus! Nossa, é barbeiro, velho! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Ó, vamos lá, vamos lá! Vem, vem! Aê, pô! Mais um ponto! Tá mais um ponto! Tá mais um ponto! Tá mais um ponto! Nossa, beleza, rapaz! Três pontos foram pra nós! Três pontos! Mais carro! Mais carro! Nossa! Eu não, moço! Pelo amor de Deus! Nossa, a cara do Trog! Olha a cara do Trog! Deixa eu ver! Aí, parou! Parou! O que o cara já tá pensando, velho? Tô esperando! Ai, não! Não! Nosso posto! Nosso posto! Vai estar todo mundo tem um galão? Ai, carniça, velho! Carniça, mano! Nossa Senhora! Que? Nossa! Agora ele chora, né? Só um ponto, hein? A gente ganhou, velho! Galera, pra vocês que estão curiosos, ó, basicamente é assim que a gente tá, ó! A gente fica na beira da estrada, ó! A galera vai ter essa visão, ó! Olha as skins que estão ali! Mais esse de latinoso que vai estar ali também, ó! Tem a bandeirinha aqui em cima aqui ainda, só pra avisar que, tipo, tem alguma coisa aqui, tem uns galãozinhos no chão... Mano, isso aqui tá muito bonitinho, velho! Falta pouco, gente! Falta pouco! Vai dar certo! Vai dar certo! Eita, pega! Olha os caras ali, mano! Avistaram! Dá um olá, amigo! Vai mandar um olá, amigo? É, ó! Vou mandar um olá, amigo também! Nossa, será que vai vir atropelando tudo? Não, né? Não, né? Não, né? Não! Não! Ai, a visão que eu tive disso, velho! Nossa! Eu só queria... Sofia Rocha! Valeu, Sofia! Beleza, rapaziada, é o seguinte! Estamos aqui agora no Lago da Preguiça! Sempre dá muito certo as coisas que a gente faz aqui no lago! Então a gente decidiu vir pra esse posto aqui! Não tá safe, mas não é difícil de entender que a gente só quer abastecer os carros, mano! Poxa! Rapaziada, estamos chegando no posto aqui! Tem um cara saindo aqui agora! Chegamos atrasado, mas acho que ele não vai querer fazer nada com a gente! Saímos lá de lago e voltamos pra cá! Ok! O lago tá... Como vocês podem ver aqui, o lago foi completamente coberto pelo gás! Não tá nem um pouco fácil a vinda dos frentistas, velho! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Vem, vem! E venha! Não vem atrapelando tudo, moço! Ó, 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 ó! Aqui, moço! Não viu? Tá zoando! Opa, desceu o caminhoneiro! Tá chegando o carro! Tá chegando o táxi! No táxi! Pera aí! Calma, táxi! Opa, parou! Ele freou, ele freou! Aí vem cá, moço, vem cá! Hã? Opa, ele vai vir, vai vir embaixo! Ele lançou! Nossa, o cara atrás tirou! Ó, o cara... Boa, boa, moço! Por favor, traz o carro! Eles são do mesmo time, eu acho! Ai! Ah, não! Ai, mano, olha esse... Olha esse Jones aqui, velho! Olha esses caras! Vou abastecer, vou abastecer! Abastece, Vitinho! Abastece, Vitinho! Tem galão, Vitinho? Galera, se liga só, pra essa tentativa aqui, vocês viram que a gente tá construindo um posto, que tava replicando aqui em cima do próprio posto, a gente ia fazer mais coisa, só que a gente acabou tomando tiro no meio do caminho. Então, a gente decidiu parar a construção aqui do nosso posto, só que eu acho que foi meio em vão, porque o cara atirou e não fez mais nada, sumiu. Nossa senhora, que isso? Meu Deus! Moço! Eu acho que conta como o caso, a gente abastece... Nossa, que que é? Ele tá quebrando nosso posto, mano! Mano, nem assim, velho! Ai, parou, parou! Calma, moço! Que bom, moço! Ele quebrou nosso posto, mas a gente perdoa! Ô, Deus! Ô, Deus! Olha só, moço! Olha quanta coisa pra você aqui, ó! Só deixa nós fazer nosso trabalho, moço! Só deixa nós... Por favor, deixa nós fazer nosso trabalho! Isso, vai embora! Pô, deixa nós abastecer o helicóptero, velho! Tá chegando o carro! Ai, ai! Calma, calma! Não! Opa, agachou, agachou! Abastece, abastece, abastece! Estou abastecendo, estou abastecendo, estou abastecendo! Ô, cara, bloqueando! Calma, calma, calma! Ô, cara, abasteceram? Abasteceram, abasteceram um minutinho? Tem, 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 tem! Tem, 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 tem! Beleza, quatro carros abastecidos, 100%, boa! Ô, cara, o cara ainda não impedir, velho! O cara ainda não impedir, mano! Tadinha da default tentando impedir, mano! Caraca, bicho! Cara, que cara! Esse cara foi muito... Morreu! Cara, esse cara foi muito desumilde, mano! Muito desumilde! E o default largou ele, mano! Tem que ficar pra trás mesmo, mano! Tem que ficar pra trás! Levou todo mundo aí? Tá feliz, ô? Carnicento de... Carniça, velho! Rapaziada, é o seguinte, falta só mais um carro e pra finalizar com chave de ouro a gente já fez o seguinte. A gente vai cair aqui na movuca, lá em fontes. Vamos pegar um galão pra cada um e vamos sair de frentista ambulante andando pela rua. A gente não vai ficar parado num ponto, mas a gente vai sair andando e tentar achar os carros na rua. E vamos ver, tá? Ó, a gente tem que pegar aqui e já meter o pé, porque se os caras verem a gente aqui, já vão meter bala. Já peguei um galão aqui, beleza! Luiz, Vitinho, ó, já tem um, tô vendo que o Vitinho já tem um, tô com... Ok, vai, 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 vai! Partiu, partiu, partiu! Beleza, galera, olha só, olha só! É isso aí, o Dordão tá na frente puxando, segue a estrada aí, Dordão! O Luiz aqui, o Vitinho aqui... Mano, claramente, isso aqui não é uma coisa que se vê todos os dias. Velho, isso aqui tem que dar certo, velho. Só falta mais um carrinho. Ok, rapaz, agora estamos chegando em um parque agradável. Espero que os caras vejam isso aqui, não matem a gente e simplesmente aceitem a gasolina. Ah, viu? Ai, meu Deus! O que tá acontecendo aqui? É um Peixoto! Eduardão, calma aí, Eduardão! Ai, mataram o Peixoto, velho! Ai, é Renegade, velho! Nossa, Renegade, não faz isso não, Renegade, não, Renegade, não! Não, Renegade, não! Não, tamo... Não, Renegade, não! Que isso, Renegade? Que isso? Acerta logo então pra acabar de uma vez, Renegade? Faz ajuda a sua skin! Não, eu vou... Teve que puxar esse, Renegade. O Arfan não consegue, né? Renegade não consegue, não consegue. Ok, rapaziada, estamos novamente. A missão de abastecer o último carro. Os frentistas ambulantes dessa vez. Vamos torcer pra aparecer uma squad humilde que tá show. Tá lá atrás, carro lá atrás, carro lá atrás, carro lá atrás. Aonde? Na rua? Nossa! Nossa! Nossa, cuidado! Se qualquer coisa desvia. Nossa, Vitinho! Eu caí na água, mano. Vamos abastecer, abastece esse carro. A missão é abastecer o carro, vai! Vem aqui, gasolina, moço! Gasolina, 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 gasolina! Abastecendo, tô abastecendo. 81, 90... Ah, ele parou! 90, 100% abastecido! Abastecemos! 100%, 100%! Ele parou, ele parou! Ah, moleque, corte! 100% dançou, dança defaulting! Ai, caraca! Ai, meu Deus! Finalmente conseguimos cumprir os 5 carros abastecidos, guys. Nossa, na moral, mano. Vocês não têm ideia do quanto demorou isso aqui. O que será que vai acontecer agora com esse cara aqui, velho? Eu tô curioso, ele tá sozinho. Vamos tacar as combustíveis aqui pra ele aqui. Taxi aqui pra ele aqui. Tá cheio, moço! Gasolina não vai faltar pra você, hein, moço? Agora você tem gasolina pra você atropelar quem você quiser, gente, beleza? Bom, rapaziada, mas é basicamente isso. A gente conseguiu abastecer os 5 carros. Espero que vocês tenham se divertido com esse experimento social aqui. Isso aqui é basicamente uma continuação de dois vídeos atrás. Que é o experimento social dos táxis e das bananas, tá? Se você não assistiu, assiste lá, porque ficou muito da hora. E esse aqui foi um gancho que a gente fez a partir daquele vídeo, fechou? Então, se você curte o conteúdo aqui do canal, rapaziada, não esquece de apoiar o código DERPONSELAGITENS, que isso me apoia demais, mano. Ajuda. É uma ajuda do cão. Vocês não fazem ideia. É, sério, isso aí muda vidas. Então, muito obrigado a todo mundo que utiliza o meu código, fechou? E agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e tchau, obrigado. Um abraço, um beijo e tchau, 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 tchau,